9, 9, 12, 5, 0, 0, 3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa faz barulho! Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9, 9, 12, 5, 0, 0, 3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza 3, 2, 1 Alô! Sindicato Rural Pedra X Com vocês O embaixador Gustavo Lima E a fA da de A fA daes E a fA daes E a fA daes A intenção de provocar A intenção é quebrar o pé E se tiver só Vou provocar Eu tenho lá Como se fosse o último pedido